Amém! Se você sabe, que você é de ser Bernardo, o grau dos nossos homens, o que é liso, o que é liso, o que é liso, o que é liso? O que é liso? O que é liso? Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em Tuas mãos Estimando me levanto até a unida, cantarei a maldade de Deus Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em Tuas mãos Aprende a gente se viaja Com o meu coração A senhora A senhora E a minha mãe 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 Amém. 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 Amém.